Fala aí pessoal, hoje tem um jogão aí final da Recopa Sul-Americana que vai, né, entre aspas aí, definir quem é o super campeão da América, né? Que é um torneio feito pela Comebol, que é a Recopa Sul-Americana. E fica aqui comigo que eu vou te falar onde que você pode assistir esse jogo, porque eu sei que nesse momento tem muita gente procurando, quer saber se vai passar na TV aberta, se vai passar em alguma TV fechada aí que você tem acesso, tá? Então fica aqui comigo, mas antes já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui abaixo do palpite de quanto você acha que vai ser esse jogo. Bom, então vamos lá. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranense no Allianz Parque, né, em São Paulo. O jogo é válido pela Recopa Sul-Americana e na verdade esse é o jogo de volta, né? O primeiro jogo foi um bom jogo lá e foi 2x2 lá na Arena da Baixada, né? Então eles empataram lá em Curitiba e vale destacar que não existe mais aquele critério de gol qualificado fora de casa nas competições da Comebol. Então, por exemplo, se o Palmeiras empatar 1x1 aqui, ele não leva o título porque fez dois gols fora de casa. Bom, e o Palmeiras foi campeão da última edição da Libertadores e o Atlético foi campeão da Sul-Americana, por isso que eles estão fazendo esse embate aí, esse enfrentamento, para decidir quem é o super campeão da América. Mas e aí, onde que vai passar esse jogo? Onde a gente pode assistir? Bom, a grande final aqui dessa Recopa entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro será transmitida apenas, apenas, pela Comebol TV, que é um sistema ali de pay-per-view que é exclusivo para algumas operadoras, tá bom? Então, você não consegue assistir na TV fechada caso você não tenha aí a assinatura que contemple a Comebol TV e também não vai passar em nenhuma TV aberta. Vamos lá também aqui as escalações dos times, né? Então, o Palmeiras vai com o goleiro Everton, né? Goleiro Everton, Marco Rocha, Marcos Rocha, isso aqui é a provável escalação, tá na lateral vai o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Jailson, né? E aqui também pode ser que jogue lá o Scarpa, né? Não sei como é que tá. Dudu, Rafael, Veiga e Rony. E o técnico é o português lá, o Abel Ferreira. Já o Atlético Paranaense vai com o goleiro Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Hugo Moura, Matheus Fernandes, Eric e Léo Cittadini. Tins e Pabla. O técnico lá, por coincidência ou por essas ironias do destino, é o ex-palmeirense lá, Alberto Valentim. Então, deixa aqui nos comentários qual que você acha que vai ser o placar desse jogo, quanto que vai ser e quem será o campeão aí da Supercopa, né? Da Recopa que vai nos demonstrar ali quem é, teoricamente, o super campeão da América. Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.